É complicado ser humorista. Ninguém te leva a sério. Só preciso falar com o meu empresário. Uma batata pequena. Vamos pra minha casa? Aê, trocou de carro. Acabei de pegar. Tem rádio com comandos no volante, câmbio do anótico automático plus, interior novinho, completasso. Sério? Novo ideia 2014. Divertido, versátil e completo.